A Laffer queria entrar no segmento de carros de luxo e construiu sete unidades de um modelo especial, o Laffer LL. Hoje vou falar sobre a última parte da história do MP Laffer e sobre o Laffer LL. Meu nome é Walter Júnior e seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. É o Quinta Marcha, ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. Nos dois primeiros capítulos da história do MP Laffer foram abordados o surgimento da Laffer, o lançamento do primeiro protótipo do MP Laffer, seguido da versão comercial, dois anos mais tarde, a evolução dos modelos com suas carrocerias A, B e C, o surgimento do MP Laffer TI e suas atualizações, até o protótipo do MP Laffer com motor dianteiro do Volkswagen Gol G1.8 de 1986. Na década de 80, o cenário econômico estava conturbado e afetou em cheio as empresas. Mesmo com a redução sequente de funcionários, de 1400 da década de 70 para 780 em 1986, além da forte investida dos sindicatos da região do Grande ABC, que impactava no aumento do custo da mão de obra, juntamente com a escassez de mão de obra especializada, Com isso, aos poucos a Laffer foi desativando sua área de produtos especiais e de fibra de vidro, focando em sua principal atividade, a indústria de móveis, pois a divisão de automóveis lhe tinha em torno de 10% do faturamento da empresa. Não houve um anúncio formal da interrupção de produção do MP Laffer. Ela foi uma das poucas empresas que a abertura do mercado aos veículos importados nos anos 90 não afetou, pois todos esses fatos vieram antes. Foram produzidos cerca de 4.300 unidades do MP Laffer, sendo 4.000 unidades de 1974 a 1983, e de 1984 a 1990, mais 300 unidades. A produção encerrou, na prática, em 1988, sendo que nos dois anos seguintes, apenas alguns carros foram licenciados pela fábrica. Legenda Adriana Zanotto A Laffer chegou a projetar, na segunda metade da década de 70, um modelo para ampliar sua linha, a fim de atender um segmento de veículos de luxo e desempenho, o Laffer LL. A revista 4 Rodas, na edição de setembro de 1976, fotografou dentro das dependências da Laffer em São Bernardo do Campo, um inédito modelo em fibra de vidro, um inédito modelo em fibra de vidro, ainda sem pintura, e um inédito modelo em si. Segundo Percival Laffer, em sua citação no livro M. P. Laffer, A Recreação de um Ícone, O objetivo mercadológico era criar uma alternativa brasileira aos Mercedes da série SLC, obedecendo aos seguintes critérios, mecânica de manutenção fácil e de bom desempenho, carroceria de desenho limpo e avançado, e interior luxuoso, claro, com abundância de couro e madeiras nobres. O responsável pelo desenvolvimento mecânico e de estilo foi Rigoberto Soler, então professor da FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, e um ícone no mundo do automóvel, contratado pela Laffer, juntamente com um grupo de estudantes da FEI, dentre eles, Flávio Fernandes. O Laffer LL tinha carroceria em fibra de vidro com capota estilo hardtop, com linhas clássicas e dianteira longa e afilada. No projeto inicial, uma grade com perfis quadrados de latão soldados, com os para-choques embutidos, acompanhando as linhas do carro. A traseira tinha linhas mais retas, com inéditas lanternas que invadiam as laterais. A carroceria do Laffer LL formava um conjunto monobloco com o chassi do Chevrolet Opala, sendo que as partes metálicas do chassi eram unidas com a fibra de vidro através de uma técnica que as consolidava perfeitamente. Não havia partes cromadas nem reentranças na carroceria. Nos faróis dianteiros e lanternas traseiras havia uma capa de acrílico com aderência perfeita à superfície da carenagem depois de horas de lixamento manual. Em função da General Motors, só assinar na época contrato de fornecimento de conjuntos mecânicos depois da produção da vigésima unidade, foi necessário a Laffer comprar Chevrolets Opala inteiros para desmontá-los e usar suas plataformas, deixando as carrocerias empilhadas no seu pátio. Os primeiros protótipos saíram com para-choques frontais retráteis de funcionamento hidráulico, que, com o carro a certa velocidade, o para-choque se projetava 15 cm para frente através de um acionamento automático para que pudesse absorver parte do impacto em caso de colisão antes da estrutura do carro ser atingida e, em menores velocidades, ele ficava junto à carroceria. Porém, no terceiro protótipo, o conceito foi abolido. A mecânica escolhida foi a do Chevrolet Opala, um motor 250S, de 171 cavalos brutos, com transmissão de quatro marchas com alavanca no assoalho e tração traseira. A suspensão dianteira era independente, com triângulo superior, braço simples inferior, barra tensora longitudinal e barra estabilizadora. E a traseira, com eixo rígido, braços tensores longitudinais, barra apanhar e barra estabilizadora. Vinha com molas helicoidais e amortecedores telescópicos nas quatro rodas. Tinha rodas de liga leve de 14 polegadas, com tala de 7 polegadas e pneus radiais. Seu peso girava em torno de 1.200 kg. Internamente, vinha com espaçosos bancos revestidos em couro e console revestido com madeiras nobres, além de para-brisa e vidro traseiro instalados em conformidade com a carroceria, colados na estrutura. O grande destaque do Laffer LL era seu painel inovador, com mostradores digitais com informações da velocidade, conta giros e temperatura do motor, além de luzes espia, em um suporte fixo que não virava com o volante. No console central, na parte inferior, ficava um monitor de 17 polegadas, que trazia informações do odômetro, amperímetro e quantidade de combustível. Esse sistema utilizava uma afiação com cabos vermelhos e azuis, colados uns aos outros, pois o encapamento duplo não existia na época. Para fazê-los, eles eram esticados e unificados sobre uma longa régua de madeira. Sempre preocupada com a segurança, a Laffer colocou reforços na cabine do carro, com vigas de aço, formando uma gaiola protetora. A coluna de direção era retrátil e o tanque de combustível foi reposicionado na região do encosto do banco traseiro. Foram produzidas sete unidades do Laffer LL entre 1976 e 1979 e hoje, cinco dessas unidades foram identificadas pelo engenheiro Flávio Fernandes, entusiasta da marca, que trabalhou no projeto do carro como estagiário de seu curso de engenharia mecânica a convite de Rigoberto Soler e fez uma profunda pesquisa sobre o Laffer LL. Em função da complexidade do projeto do Laffer LL, por toda a sua inovação, os custos ficaram proibitivos para sua produção em série. Cada uma das sete unidades foi produzida sob encomenda e contava com uma placa dourada com o nome de seu proprietário e foram personalizadas para cada cliente. Obrigado. 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 Rigoberto Soler Rigoberto Soler E ao avistar um policial rodoviário com radar tentava extrair o máximo de velocidade do carro e depois comparava os resultados entre as multas aplicadas ao modelo. Outro fato curioso é que quando encerrada a fabricação dos carros da Laffer, Percival Laffer determinou que todo o ferramental utilizado para fazer a carroceria fosse enterrado nas dependências da fábrica, a cerca de 5 metros de profundidade, onde posteriormente foi construído um hipermercado. O MP Laffer marcou toda uma geração e hoje ainda tem diversos admiradores. Foram criados clubes que organizam encontros, passeios, interações com proprietários e entusiastas, além de trocar informações técnicas e auxiliar na busca de peças e recuperação de veículos. O clube do MP Laffer, fundado em 1997, foi o precursor de outros clubes, como o MP Laffer Auto Clube do Paraná, o Amigos do MP Laffer do Rio de Janeiro e outros clubes em diversos estados brasileiros, além do Clube MP Laffer USA, importante clube nos Estados Unidos, para onde foram exportadas 420 unidades do MP Laffer. A CIDADE NO BRASIL Dois outros destaques de Lafferistas, termo usado para designados apaixonados pelos Laffer, ficam por conta do site mplaffer.net, site que leva ao seu leitor um completo mundo do MP Laffer, e ao restaurador Antônio Ferreira da Cruz, o Toninho, ex-funcionário da Laffer, que hoje mantém uma oficina em São Bernardo do Campo, dedicada a manter viva a memória do MP Laffer através de suas restaurações. E assim fica o registro da história do MP Laffer e do Laffer LL e como sua memória é preservada. Aqui finaliza a última parte da história do MP Laffer e a história do Laffer LL. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá! E aí